Neste capítulo, os anjos derramam as taças da ira. As pragas ocorrem em seguida. A seguir, Cristo vem repentinamente. As sete pragas são as seguintes. Número 1. Úlceras malignas sobre os adoradores da besta na terra. Número 2. O mar se torna em sangue. Número 3. Os rios e as fontes também se tornam em sangue. Número 4. O sol queima as pessoas. Praga número 5. O reino da besta se torna em trevas. As pessoas sofrem muita dor. Número 6. O eufrates seca para preparar o caminho dos reis para a luta. Número 7. Está tudo feito. Caem as cidades, as nações. Deus dá o cálice de sua ira. Acontecem relâmpagos, trovões e terremoto. Há uma pergunta aqui interessante sobre este tema. Quando estas pragas serão derramadas? Embora João não especifique em que momento é dada esta ordem, ao ler o texto e ao perceber o contexto, fica claro que é logo depois do fechamento da porta da graça, mas, obviamente, antes da vinda de Cristo. Uma outra pergunta importante. O que representam estas pragas? Bom, em alguns aspectos, os sete últimos flagelos são semelhantes às dez pragas do Egito, relatadas lá no Êxodo. Ambos os relatos testificam da autoridade e do poder superior de Deus. Ambos resultam na derrota de pessoas que escolheram desafiar diretamente a Deus. Portanto, resulta também no livramento do povo escolhido de uma situação que, de outra forma, seria irremediável. Ambos demonstram a justiça de Deus e glorificam seu nome. Mais uma pergunta importante sobre este assunto. Estas pragas são literais? Cada uma das dez pragas do Egito foi dolorosamente literal. E cada uma tinha o propósito de demonstrar como eram mentirosos os dogmas da religião falsa e quão inútil era depender dela. De igual modo, as sete últimas pragas são literais, ou serão literais, cada uma delas desferirá um golpe revelador sobre algum aspecto da religião apóstata e terá nuances simbólicas. O mundo está dividido em dois grandes grupos. Quem está ao lado de Deus e quem está contra Deus. Os que estiverem com Deus serão protegidos por seu poder. E quem estiver contra Deus será alvo de sua destruição. E você? De que lado você está?